Nesta semana vamos dar uma olhada para os elétrodos de grafite e a sua importância no mercado de aço com Alex Griffiths da Wood Mackenzie. Em primeiro lugar, para o que são usados elétrodos de grafite? Os elétrodos de grafite são essenciais para a fabricação de aço através dos fornos de arco elétrico, que normalmente é considerado a forma de fabricação de aço mais ecológica. Em comparação com a fabricação de aço de alto forno. Portanto, no forno de arco elétrico você tem três hastes condutoras compostas por três elétrodos de grafite e eles são usados para transferir a energia elétrica para o forno, onde ocorre o derretimento da sucata e criação de aço bruto. Portanto, os elétrodos de grafite são uma parte muito essencial dessa configuração. Eles também são consumíveis e ao longo do tempo precisam ser substituídos. E é por isso que temos um mercado ativo para eles. E por que os preços aumentaram? Bem, no ano passado, os elétrodos de grafite estavam negociando por menos de 2 mil dólares por tonelada. Com esse preço, os produtores em todo o mundo não estavam ganhando dinheiro. Então, algum suprimento saiu do mercado. Em segundo lugar, a China mostrou um sério interesse para fechar as instalações de fabricação de aço ilegais e poluentes. Mas, assim como ainda houve a demanda para o aço, isso foi parcialmente absorvido por produtores de forno a arco elétrico, que é uma forma de produção de aço limpa e eles são os principais usuários de elétrodos de grafite. Além disso, para fazer elétrodos de grafite, você usa uma matéria-prima chamada coque-agulha. E também os preços do coque-agulha parcialmente aumentaram, porque foi considerado como uma boa matéria-prima para a produção de baterias na revolução do veículo elétrico. Portanto, vimos aumento dos preços das matérias-primas. Assim que os preços começaram a aumentar, os compradores ficaram nervosos e preocupados que os preços superaram. Portanto, podemos ver a redução na oferta, aumento na demanda, subida dos preços das matérias-primas. Além disso, houve um enorme sentimento e temos visto o aumento dos preços por 15 vezes no último ano. Será que os preços mais elevados incentivarão novos participantes? É possível que os preços mais elevados incentivarão novos produtores de elétrodos de grafite. Algumas das instalações que estavam ociosas no ano passado, por causa dos preços baixos, poderiam ser compradas de volta, talvez por 15 milhões de dólares, e é possível que num período de quatro meses. Porque no mercado existe uma crença de que a China tem o excesso de capacidade que é capaz de rapidamente pôr a nova produção em linha. E neste momento, a ameaça disso deixa os investidores desencorajados. E por último, em que direção vão os preços a seguir? Bem, neste momento, continuamos com a oferta restrita, demanda elevada e os preços das matérias-primas elevados. E parece que esses fatores não vão mudar em breve. Portanto, não vamos voltar ao nível abaixo de 2 mil por tonelada que vimos no ano passado. Na parte da oferta, não parece que haja novos participantes que estão para entrar no mercado. Em termos da parte da demanda, podemos ver que a tendência global é a favor da produção da EF e a maneira ambientemente amigável de produzir o aço. Por isso, a demanda vai aumentar. Em termos dos preços das matérias-primas, podemos observar que os produtores eleitorais de grafite estão enfrentando a concorrência por coque-agulha dos produtores das baterias. Portanto, os preços para as matérias-primas permanecerão altos. Mas ainda esperamos que o preço poderá diminuir para 16 mil dólares por tonelada e talvez até 10 mil dólares por tonelada para aquelas que possuem o poder de compra. E esse será um grande assunto para os próximos dois ou três anos. Agradecemos imenso ao Alex e por sua assistência. Caso se goste desta entrevista e gostaria de ver mais, descubra muito mais na Ducascope TV.